Pessoal, vamos falar sobre a mudança do Uber em 99, vai ficar mais caro para você, usuário. Essa notícia foi sugerida por Renan Tassumido e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, é lógico, com esse aumento da gasolina, uma das categorias mais impactadas é o pessoal que é motorista de táxi, motorista de Uber, 99, etc. O pessoal que faz transporte, de forma geral, não só transporte de carga, mas também transporte de passageiros. E vocês sabem, o valor do Uber está já há algum tempo sem reajuste. E agora o Uber anunciou um reajuste de 6,5% para o valor do quilômetro. Isso significa que o motorista de Uber vai ganhar um pouco a mais. Se isso vai ser suficiente para compensar o aumento na bomba de combustível, a gente só vai saber agora, quando vê esse aumento na bomba de fato, o valor que vai estar lá. A gente não sabe. Vamos ver se compensa o aumento na bomba. Como a gente falou, com essas reduções todas de impostos que estão sendo propostas pelo governo federal, pode ser até que a gasolina nem aumente o preço na bomba. Pode ser que aumente o preço da Petrobras para as distribuidoras, mas como o imposto nessa cadeia toda caiu muito, no final das contas, lá na bomba, o valor fique menor. Vamos ver como é que vai ser. De qualquer forma, o Uber aumentou o valor em 6,5%, a 99 aumentou em 5%, e mais do que isso, a 99 fez um esquema que parece bastante interessante de incluir o valor da gasolina nesse valor do quilômetro. Ou seja, à medida que o preço da gasolina subir, esse valor do quilômetro sobe, se a gasolina cair, esse valor do quilômetro cai. Então, é uma forma de você evitar que o motorista de aplicativo acabe ficando no prejuízo com esse tipo de coisa. Enfim, é uma pena para nós, consumidores, para nós que usamos Uber e táxi de forma geral, e 99, eu não sei se os táxis vão ter reajuste, tipicamente aqui no Rio, o reajuste de táxi é uma vez por ano só, então provavelmente isso só ano que vem, mas a gente não sabe. De qualquer forma, eu tenho usado muito aplicativo, principalmente agora que não estão exigindo mais máscara, eu voltei a usar Uber aqui no Rio, é uma pena ter aumento, lógico, mas nessa situação é algo que eu consigo compreender, eu não vejo grandes problemas nisso daí, ainda sai muito mais barato que o táxi, de qualquer forma. E é uma saída para o pessoal não desistir completamente. Hoje em dia, o maior problema que eu tenho ao usar o Uber é conseguir achar um Uber, né? Você tem uma falta de motoristas muito grande, muito pouca gente está interessada em trabalhar de Uber, porque justamente com os preços tão apertados, você acaba ficando, acaba não sendo interessante para eles, né? Esse aumento, então, pode ser útil também nesse sentido, pode voltar a fazer sentido a pessoa trabalhar de Uber, ela ter esse retorno. Então, de toda forma, acho positivo isso daí. Essa política do Uber é mundial, de 6,5%, até porque, como você sabe, o aumento do preço do petróleo foi no mundo todo, né? No final das contas, é muito ruim isso, ninguém gosta do valor da gasolina nessa altura, evidentemente que todo mundo é contra isso, mas é o tipo da situação que não tem muito o que fazer. Se existe uma pessoa culpada desse troço todo, é o seu Vladimir Putin. Infelizmente, não tem muita coisa que a gente possa fazer diretamente, a não ser torcer para que o povo russo faça isso com ele lá, defenestre esse babaca lá na Rússia, né? Enfim, é isso daí. Acho que foi uma medida acertada das empresas, é algo que realmente está correto do ponto de vista da ética libertária, está perfeito também, são empresas privadas, tomam decisão sobre o seu preço, tem que considerar os custos nisso daí. Eu acho que muito mais do que considerar o custo de gasolina e coisa e tal, é considerar a necessidade de ter mais motoristas de Uber funcionando por aí. Como eu disse, o grande problema hoje em dia é você conseguir um carro do Uber. Já aconteceu várias vezes, eu ter que chamar duas, três vezes, o cara cancelar e não sei o que lá. É um negócio meio chato, fica um negócio meio complicado, né? Enfim, espero que esse aumento resolva esse tipo de problema. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.